Música Fala aí seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim Ó negada, eu sempre falo de assuntos polêmicos aqui no canal e tal E por incrível que pareça, esses são os vídeos que mais dão visualização Só que o vídeo de hoje, cara, é um tema meio polêmico assim Só que também é um assunto sério, véi Ih, rapaz Que é meio que, digamos, delicado assim, falar sobre isso Bom, mas não ache que eu não vou relembrar algumas coisas do passado Algumas coisas nostálgicas aí Que é pra isso que esse canal serve, né? Ah, bom Então, cara, no vídeo de hoje, véi, você vai saber de alguns famosos aí, mano Que já sofreram abuso, véi Música Moças e Tês, acho que a pessoa que mais apareceu aqui no canal É a Xuxa, né? Que nos vídeos que eu mostro, ela tá sempre fazendo alguma doideira Ele não tem sentimento nenhum Você fez isso com a minha rosa Bom, só que uma coisa Que a Rainha dos Baixinhos já revelou algumas vezes assim, cara Só que tem muita gente que não sabe, véi É que ela já sofreu vários abusos sexuais assim Quando ela era mais nova E olha que eu não tô falando daquele abuso Que ela sofria da Marlene Matos, não Eu queria dar um abraço em você Que conheci a Marlene de perto Você não viu uma baixinha passando por aqui, afetada assim? Aqui é novo, parece um curto nervoso É, porque a Marlene Matos sempre vivia atrás da Xuxa assim Com chicotinho, falando Vai, trabalha, bucama Me trancava, trancava mesmo a Marlene Chaveava e levava a chave Então eu tinha que fazer O que ela que cuidava da minha vida profissional Mandava, senão ela dizia A ponto dela, ela usou essa frase Você tem que escolher ou o seu trabalho Ou ele Marlene, sou eu Fã da Xuxa Como é que é? Me eliminou, acredita? Não senhor, não admito não Eu vou lá com você E você vai voltar de Paquita Bom, mas não é desses abusos aí que eu tô falando não É de abusos sexuais pesados mesmo, velho Que a Xuxa já sofreu entre os 4 anos de idade até os 13 anos 13 anos de idade foi a última vez Eu fui abusada Então eu sei o que é O que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha A gente acha que a gente é culpada Não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso Foi alguém conhecido da família? Foram algumas pessoas Eu tinha 4 anos quando começou E 13 anos quando parou A Xuxa, foram 9 anos de abuso Com pessoas totalmente diferentes Uma atrás da outra É, dá pra ver que a Xuxa não tem muita sorte, né, velho? Porque ela conseguiu se livrar das pessoas lá que abusavam dela E quando ela finalmente encontrou o príncipe encantado assim Era o Serginho Malandro E teve como fada madrinha a Marlene Matos Não é possível! Não é possível! E não acha que nesse vídeo aqui, cara Só vai aparecer abuso por mulheres assim, cara? Porque também homens famosos assim, artistas Já sofreram abuso também Poxa, cara Quer dizer, não tão homens assim Que alguns eram crianças quando isso aconteceu, velho Isso daqui Dá uma cadeia Bom, porque quem lembra aí Quando estourou aqui no Brasil Lá no final dos anos 90 Uma banda que era meio que imitação dos Backstreet Boys Uma versão brasileira, paraguaia dos Backstreet Boys assim Que era o grupo Twister Vamos ver agora a Twister cantando pra gente, pra gente É, porque quem não lembra Esse grupo Twister aí, ele foi lançado em 1999 Pelo Gugu Liberato Pela primeira vez do palco ao vivo no programa televisão Esses quatro rapazes que são brasileiros Que lançam hoje no palco ao vivo Aqui no nosso segundo lugar A música chama-se Twister 40 graus Estão chegando, estão aqui, estão quase aqui do lado Twister Vamos lá, dois, três Deixa eu conversar com ele Enquanto vocês arrumam aí o som Deixa eu conversar e apresentar Você, como é que chama? Gilson Gilson Tem quanto é ano, Gilson? 22 anos Chama? Luciano Luciano tem quantos anos? 21 De que lugar E você, como é que chama? Vander Luciano tem quantos anos? 17 17 E você, como é que chama? Chamou Leonardo Leonardo tem quantos anos, Leonardo? 18 Tá pronto aí? Tá pronto? Então vai lá Lançamento do Twister Do nosso grupo Muito legal E você Meu amor Esse amor Lançamento para todo o Brasil Grupo Twitter E o líder da banda, cara Era o Sander Neca Bom, depois disso A gente tá ligado com o Sander Ele se envolveu com drogas Assim, afundou a carreira dele Foi preso várias vezes O ex-integrante da banda Twister Sander Neca Foi preso e levado para essa delegacia Na região central de São Paulo Sander Neca foi acusado De ter furtado um celular Bom, só que o Sander Quando eu fui para ele entrar Para o grupo Twister lá Ele tinha apenas 15 anos de idade É, e para poder entrar Para o grupo assim, cara Ele teve que, digamos, fazer Algumas coisinhas Para o empresário dele Tipo, você quer participar Ou você quer ver pela TV O sucesso que a banda vai fazer Foi tipo, ou faz ou faz Ou faz ou pula fora Se você não dormir comigo Você tá fora do Twister? Tá fora Você considera que foi uma violência sexual? Ah, foi, né? Sim Porque assim, dos 15 aos 17 Montando a banda O cara pega, ele tá com os contratos Aí ele chega com os 5 contratos assim Todos assinados Menos o meu Bateu na minha porta Então, chegou a hora de pagar o preço Você quer ser o líder da banda? Ou você quer assistir o sucesso da banda Pela televisão? E vai ser, é isso? Você é assim, escroto? Tá bom, beleza Demorou Quero camisinha Whisky Cocaína Telefilme pornô E vou plantar o nabo aí E aí foi isso E cara Aí no dia seguinte eu falei Ó, eu quero ir agora Eu vou transar com uma Eu não tinha transado ainda Eu era virgem Tua primeira experiência sexual Então foi nesse caso de abuso E aí no dia seguinte eu falei Ó, eu quero ir num puteiro Quero comer uma mulher Pra ver o que eu nem sei Porra É, ele não falou Ou revelou o nome assim De quem era esse empresário e tal Mas surgiram até especulações Que podia ser o próprio Gugu Porque o Augusto Liberado Também foi um dos empresários Que investiu na banda Com aquela promo arte E com os 13 anos Eu já fui pra promo arte Que era a produtora do Gugu Que era a produtora do Gugu É, já dá pra ver Que a coisa já tava meio louca Assim, meio estranha Pro lado do Sander, velho Que quando com 13 anos de idade Ele já participava da banheira do Gugu Junto com a Luísa Ambiel Eu tava com 13 anos 13 anos indo na banheira do Gugu Com Luísa Ambiel Você foi com 13 anos Na banheira do Gugu Jura mesmo? Que aliás, essa Luísa Ambiel aí Que era a estrela Assim, a musa da banheira do Gugu Foi outra que revelou recentemente Que também já sofreu abuso Quando era criança Luísa Ambiel revelou Que sofreu abuso sexual Quando foi? Na infância Na infância Ela falou o seguinte Foi uma coisa absurda O que essa pessoa fez comigo Na frente da minha mãe E minha mãe nunca percebeu Porque confiava nessa pessoa Você fica com ele E eu dizia Fico E ele me botava Ela disse assim Que o cara botava ela De cavalinho nas costas E se aproveitava dela Bom, mas voltando ao assunto Do empresário do Sander lá Ele não falou seu nome Mas quem todo mundo acha Assim, sabe Há rumores Não é nada certo Dizem que é quase certeza Assim, né cara Que esse empresário Era o Hélio Batista Hélio Batista Tornou-se mito no show business Participou na carreira de guru liberato E lançou Marcelo Aguiar e Twister Show business Aqui começa a magia Bom, até um outro integrante Desse grupo Twister Também falava que Esse empresário dele assim Tentava várias vezes assim Tentava Ficava com gracinha pro lado dele Nós conversamos com outros Quatro músicos Que passaram pelo Twister Mas um deles Afirmou que não chegou a ser abusado Embora tenha sido insistentemente assediado Ele não quis gravar entrevista Pediu pra não ser identificado Bom, como dizem aí Falam que é esse Hélio Batista E tal O tal empresário assim Não que eu esteja afirmando alguma coisa Até que eu possa levar o processo Mas diz assim que é ele Quando alguém descobre o seu talento Como cantor Como ator Como músico Eu entendi a referência Que aliás, cara Por coincidência, velho Esse Hélio Batista Ele também foi empresário Lá daquele grupo Menudos Hélio Batista Tornou-se mito no show business Ao lançar e consagrar o Menudo no Brasil Que aliás, cara Esse grupo Menudos aí Foi um dos grupos musicais latinos assim Que mais fez sucesso na história, velho 100 minutos agora Quem fez o seu sucesso? Vamos lá Mano, na moral mesmo Às vezes parecia meio que uma versão Do High School Music com os Power Rangers Não parece? Só falta a explosão com o Faísca atrás Que esse grupo aí de Porto Rico Também foi uma febre lá no final dos anos 80 Que horas você chegou aqui Pra pegar um lugar tão bom? 9 horas de manhã Não, não Mesmo? 9 horas Tá cansada? Não, é Foi Menudo e passou que as coisas Você também? Eu cheguei uma hora O Menudo é considerado hoje Um dos maiores fenômenos da história da música Bom, eu disse que foi coincidência Ele também ser empresário dos Menudos assim, velho Porque esse grupo Menudos aí Eles eram formados por crianças assim Até 14 anos Que pra você ter uma ideia Foi nesse grupo aí que começou a carreira do Rick Martin Iniciando sua carreira em 77 O Menudo, nesse mesmo ano Gravou seu primeiro LP Você se assusta com todo esse sucesso Que vocês estão fazendo? Bom, às vezes começam as garotas Eu vou ensinar e gastar E rir Mas nunca é que esse mundo É, mano Esse molequinha aí Era o Rick Martin Lá no começo da carreira Esse é Rick Ele tem 12 anos E é do signo de Capricórnio Rick é também o mais novo integrante do grupo Onde está apenas 3 meses Ele afirmou várias vezes E está gostando muito dessa experiência Bom, só que algum tempo depois, cara O Roy Rossello Que era um dos integrantes do grupo Ele revelou, cara Que ele sofria abusos sexuais Do empresário da banda É... Abusos sexuais Abusos sexuais? Por exemplo Do produtor do Edgar Dias Eu fui... Eu fui exalto Mas era o empresário, o produtor? Era um... O tal do Edgar? O Edgar Dias Eu fico sabendo que depois ele... Ele... Ele pegou outros garotos também Então era muito complicado Falar pra alguém Então ele ameaçava a gente Várias vezes Mais de 5? Bem mais Bem mais? Bem mais Mais de 10? Bem mais Eu tinha... 12 anos de idade A primeira vez? Isso A tua família sabia que você sofria Abuso sexual? Que você apanhava? Você falava isso com a tua mãe? Eu tinha muita vergonha de falar Quando eu não queria Ter relações com ele Ele partia pra agressão comigo Bom, e segundo o Roy Ele afirmou que A gota d'água pra ele assim, cara Foi uma vez que eles foram na mansão Desse empresário aí E ele tava fazendo o Rick Martin Se vestir de mulher Parou quando Um dia Nós estávamos Na mansão Do produtor Eu entrei no quarto Do produtor Eu vi O vestido de mulher E aí eu saí correndo Eu saí correndo como louco Meu irmão me salvou Eu me joguei na avenida Eu queria Tirar minha vida Tá Tinha quantos anos Quando você Tentou tirar a própria vida Por conta dos abusos sexuais? Eu tinha 15 anos Bom, pensando bem assim, velho Será que tem alguma coisa a ver Que anos depois O Rick Martin Se declarou ser homossexual Com esse caso De ele ter sofrido abusos Assim Quando ele era criança É verdade Bom, só que uma curiosidade aleatória Assim, velho É que esse Roy Ele foi namorado da Mara Maravilha Ah, muita gente sabe Eu namorei a Mara A gente morou Morou juntos? Dois anos Mas a tentativa de suicídio Foi antes Ai, 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 ai Brincadeira, brincadeira Bom, e se eu falei da Mara Maravilha E falei da Xuxa Assim, né, velho É claro que não podia faltar A lorinha que tinha uma pinta na perna E dava um rolê de táxi Gente, agora eu vou ter que ir de táxi Mamãe E eu vou estar aqui de táxi também Sabem? Bom, e como eu falei em outros vídeos do canal A Angélica começou a carreira dela Lá no Clube da Criança Com apenas 13 anos de idade Cara, vocês duas que cantaram Também estão da colônia de férias ou não? Só não? Não, a colônia de férias tá arrasando Aí o pessoal animado, né? As titias ali também As pessoas, todo mundo Uma boa curtindo com a gente Bom, e como ela tava fazendo sucesso também Com aquela música Vou de táxi? É, vamos lá? Vamos Quarto lugar Vou de táxi Olha, com ela eu vou de táxi Vou a pé, vou de ônibus Vou do que quiser Olha Angélica Ela foi chamada pra apresentação dessa música aí Lá na França É, porque pra quem não sabe Essa música de táxi Ela não é da Angélica Ela é uma versão brasileira, assim De uma música da França É, vocês me falaram agora Que merda E cara, recentemente A Angélica, ela declarou, assim Que nessa vez que ela foi lá pra França Ela tava lá Tirando a nossa foto bem de boa, assim Quando chegou uns negros, velho E começou a meter a mão nela Eu tava lançando o voo de táxi Na época Eu tinha 15, 16 anos E eu tava em Paris Fazendo fotos Porque a música voo de táxi Se chama Joletaxi É uma versão de uma música francesa Enfim Com 15 anos Fazendo foto Fotografar Ai, o que que é? Aí vieram os franceses Ah, quem é? Ah, apresentadora brasileira E aí o fotógrafo falou assim Ah, fica ali do lado dela Pra fazer foto Chamou, né Falou em francês Atrás de um táxi amarelo Porque a foto era de um táxi Eles foram ficando perto de mim Se aproximando E se esfregando em mim E eu lembro que eu tava fazendo a foto E eu falei Você fica meio sem... Sem reação Sem reação, né Ficou passando a mão na minha bunda Passando a mão em mim inteira Eu atrás de um táxi Ninguém tava vendo E eu não fiz nada Eu fiquei... É... Petrificada Bom, velho Esses dias aí eu soltei um vídeo Falando sobre os talaricos, cara Se você não viu ainda, velho Esse vídeo eu vou deixar no card aqui em cima Você dá uma olhadinha depois É, e nesse vídeo aí, cara Eu falei do caso do Felipe Castanhari Com a Nive Bom, e como agora todo mundo sabe Da vida de todo mundo assim Por causa dos podcasts Que ele sai contando tudo E um desses podcasts aí, velho Ela contou que ela tava dentro do ônibus Assim, de boa E aí, cara Pra um equipe que pareça Um maluco sacou a piroca pra fora assim E tava lá todo o serelepe Pimpão assim Com a mão na perna dela E brincando com o bonequinho dele assim Bem de boa Suave na nave Quer dizer, suave no ônibus Mas eu passei por alguns abusos na minha infância E até na minha adolescência Eu tava num ônibus E eu sempre dormia no ônibus Que eu falei Eu trabalhava, sei o que lá Tava muito cansada no ônibus Sempre dormia Um dão, de repente Eu acordei Com um cara Uma mão na minha perna E a outra O cara batendo punheta Pau pra fora Sem medo Pau pra fora E eu fiquei tão em choque Que eu não sabia me defender Então aí eu me movimentei um pouco Aí ele assustou Guardou Nossa E aí eu tipo Olhei assim E falei Com licença Ainda pedi licença pra sair Bom, e por falar em podcast aí, velho Outra que recentemente apareceu Assim em alguns podcasts É a Flor Que fez bastante sucesso Lá no final dos anos 80 Assim Nos programas do Silvio Santos E caminhoneiro Vem aí A jurada Que também é cantora Flor Flor Hoje é segunda-feira Qual é a próxima atração? O homem que veio do céu Muito bem Depois do homem que veio do céu? A gente da felicidade Não, a capricha A capricha Quero ver a sua A sua Como é que é? A sua dicção A sua dicção Não percam agora Agentes da felicidade E precisa fazer E agora com vocês O novo show de caloros Onde o animador também é calor E hoje a nossa convidada É a jurada Flor Muito boa tarde É com muito carinho Que eu venho apresentar pra vocês O nosso novo show de caloros E foi lá nesse podcast Que ela soltou aí Que também sofreu abusos aí Quando ela era mais nova Tava aí Eu me inscrevi Em concurso de miss Eu nem sei quem é a pessoa Ele falou Entra aqui Que você vai pegar os convites Pra vender E aí ele Mandou ver E eu gritava Ninguém me ajudou E foi muito ruim Então eu apaguei Mais uma voz Dizia Não entra Eu entrei E aí eu sofri E aí eu sofri Isso foi ruim Tudo Gritei Não foi culpa Sua Aí eu tive que parar De gritar Eu senti muito medo Gente Muito medo Pra não contar pra minha mãe Pra minha irmã Minha irmã sustentava a casa Com 15 anos Gente Eu tava tentando ser artista Ou seja Ela trabalhou pra eu Ir atrás do sonho Olha que irmã é essa Bom certeza Vocês repararam Que nesse vídeo Não teve muitas piadinhas Muitas zoeirinhas Como eu sou acostumado Fazendo os vídeos Porque esse daqui É um assunto meio sério Meio complicado De falar Vocês estão ligados Mas se você quer Matar a saudade De algumas coisas Nostálgicas E até alguns Assuntos polêmicos Só que contado Uma história mais Mais digamos Uma zoeira Eu vou deixar Aqui na tela final Dois vídeos Pra você dar uma olhada E relembrar das paradas Então só clicar Nesses vídeos Que vai aparecer Na tela final aqui E aí cara Se você curtir Esses outros vídeos Assim velho Aí sim cara Você se inscreve No canal Beleza Que aliás mano Também vou deixar Na tela final aqui Um vídeo que eu soltei Lá no meu canal secundário Contando da vez aí Que o meu sogro Me pegou no fraga Então Zé Tess Já abduza o like aí velho Porque seria Da vez ser uma boa história né E até mais E aí E aí E aí E aí